O babassu é uma espécie dominante nos biomas do Cerrado Amazônica Atinga, celebrada como a mãe das comunidades de quebradeiras de coco. Essa palmeira é reconhecida por seus valores econômicos, sociais e culturais, que representam o sustento e a identidade de toda uma população da Mata dos Cocais. Da casca à semente, tudo se aproveita no babassu. Então, a gente está no quilombo, aqui é Pedrinhas. Delícias do Babassu é regida por mulheres, né? É um filho do clube de mães e ainda legalmente é o clube de mães que responde pelas delícias do babassu. A gente costuma dizer que somos filhas da mãe palmeira, né? Porque a nossa geração toda passada, isso até me emociona, é fruto disso. Hoje eu tenho a oportunidade de contar a história que a minha bisavó e meus antepassados não tiveram nessa perspectiva de melhorar, né? Porque já evoluiu muito. Então, antes era só essa quebra normal, tradicional, para trocar. Ia na quitanda e trocava por um pouco de café, um pouco de açúcar e, às vezes, uma barra de sabão, meia barra. Então, era muito desafiador, né? E hoje não. Hoje a gente está empoderadas, eu digo assim, porque a gente se sente orgulhosa, porque a gente já tem vários produtos que a gente conseguiu desenvolver e que a gente tem no mercado que as pessoas dizem assim, nossa, isso aqui é do babassu e a gente se sente feliz. Mas nós precisamos também, com certeza, ter uma melhoria na questão do impacto social para essas comunidades, dando uma melhor condição de subsistência, trazendo opções relacionadas ao processamento desses materiais e da agregação de valor. E nós começamos, em 2019, um projeto de desenvolvimento de novos produtos para agregar valor à industrialização da amêndoa de babassu. Dessa produção do extrato da amêndoa de babassu, nós observávamos uma produção muito grande de resíduo da amêndoa, um material que, normalmente, a gente teria que descartar. Preparamos esse projeto, que é do aproveitamento do coproduto do processamento da amêndoa de babassu para obter um ingrediente rico em fibras. Posteriormente a isso, nós ainda tínhamos que ver, desse ingrediente, ele é compatível com a aplicação em algumas formulações de alimentos? Então, respondemos essa pergunta através de testes com um produto vegano tipo hambúrguer e também para um outro produto similar à formulação de mortadela. E aí nós tínhamos dois produtos nos quais nós fizemos a aplicação, fizemos as formulações, os testes sensoriais, as análises físico-químicas e microbiológicas também, para daí fazer a comprovação de que é possível fazer a aplicação desse ingrediente em produtos também. Agora nós enfrentamos ainda outras coisas, porque para considerar isso como uma inovação, nós precisamos que isso chegue às agroindústrias e que esse material venha a ser realmente utilizado. A gente considera que conforme a gente vai trazendo novos produtos, novos materiais sendo incluídos na nossa dieta, a gente acaba trazendo ou levando um pouco mais essa discussão no público consumidor em geral e dessa forma a gente acaba tendo uma melhoria na questão de alimentação da nossa população. Então isso acaba trazendo uma condição histórica, uma condição social e a gente observa que existem comunidades que ainda precisam desses apoios, mas a gente observa que não é somente o babassu, nós podemos falar do baru, podemos falar do pequi e diversas outras matérias-primas que quando a gente vai ver, de vez em quando a gente começa a falar de um e esquece o nome do outro, mas nós temos uma riqueza muito grande aqui no Brasil para utilizar. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de alimentos plant-based é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do GFI. Com o apoio de doadores, é possível ampliar ainda mais as nossas áreas de atuação. Saiba como você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.